Então vamos vencer, você vai votar no 2800, esse sim vai trabalhar Então vamos vencer, você vai votar no 2800, esse sim vai trabalhar Vamos juntos, é tempo de crescer, Regineila Pereira e você É 15 pra valer, Regineila Pereira e eles trabalhando pra você É 2800, com 2800, é 15 pra valer É 2800, é 2800, Regineila e você É 2800, é 2800, Regineila e você Então vamos vencer, você vai votar no 2800, esse sim vai trabalhar Então vamos vencer, você vai votar no 2800, esse sim vai trabalhar Vamos juntos, é tempo de crescer, Regineila Pereira e você É 15 pra valer, Regineila Pereira e eles trabalhando pra você É 2800, com 2800, é 15 pra valer É 2800, é 2800, é 2800, Regineila e você É 2800, é 2800, Regineila e você Então vamos vencer, você vai votar no 2800, esse sim vai trabalhar Então vamos vencer, você vai votar no 2800, esse sim vai trabalhar Vamos juntos, é tempo de crescer, Regineila Pereira e você É 15 pra valer, é 2800, 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 Regineila e você É 2800, é 2800, é 2800, é 2800, e você Então vamos vencer, você vai votar no 2800, esse sim vai trabalhar Então vamos vencer, você vai votar no 2800, esse sim vai trabalhar Vamos juntos, é tempo de crescer Regineila Pereira e você É quinze pra valer Regineila Pereira e iris trabalhando pra você É vinte e oito cem, com vinte e oito cem É quinze pra valer